Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa guarda, que brilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra, toda esperança que o povo alcança. Manda altiva, fora a guerra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem fervor. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem fervor. Como é sublime saber a paz, com a alma a adorar. Até onde se nasce amor febril. Pelo grau...